Fala galera de tudo Brasil, bem vindos ao canal CineMotos, aqui é o Cleudo Dessa vez aqui eu estou com uma CG150 Vou estar mostrando para vocês aqui como saber Se é a partida da moto, no caso o motor de partida, que não está funcionando Está aberta aí a chave, vai dar só um toquinho Não funciona Talvez você não seja mecânico, mas Queira saber o que é, antes de levar em uma oficina Para não trocar a peça errada, digamos assim Beleza? Galera, eu vou estar mostrando aqui dois testes Primeiro, o mais simples dele, com a lampazinha de teste Agarra no negativo, e esse outro aqui vai no parafuso, que é positivo Aqui tem que vir em 12 volts Está aberto aí, ó O primeiro teste, ó Está indo corrente para o motor de partida, ele não está funcionando Agora a gente vai para o segundo teste Com o multímetro, escala de 20 volts Essa garra aqui vai no negativo Motor E essa outra nesse parafusinho aqui, que é o positivo Tem que vir em 12 volts aqui, ó Está vindo 12 volts, isso indica que a bateria está boa E o relé de partida também está funcionando Beleza? Então aí o problema mais comum relacionado a esse aí É nas escovas do motor de partida Beleza? Se não for escova, pode ser as molinhas da escova Mal contato, alguma coisa Eu vou estar tirando aqui O motor de partida fora e afetuando a troca Beleza? Então galera, um abraço aí Deixa o teu joinha aí Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo